Fala galera, tudo bem? Seguinte, o vídeo de agora vai ser um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver no canal. Vídeo sobre curiosidades, histórias, né? Mas é o seguinte, acabou de acontecer uma notícia no jogo do Tottenham e Norte e eu queria passar pra vocês. Já que o canal é sobre futebol, vamos falar sobre futebol, não é mesmo? Seguinte, o jogo estava sendo Tottenham e Norte pela Taça da Inglaterra. O jogo que o Tottenham acabou de ser eliminado. E o jogo acabou 1 a 1 no tempo normal e foi para os pênaltis. O Tottenham perdeu nos pênaltis por 3 a 2, com o pênalti perdido por Gerson Fernandes. E segundo a mídia, depois que o Gerson perdeu esse pênalti e o Tottenham foi eliminado da Taça da Inglaterra, um torcedor começou a ter atitudes racistas na arquibancada. E isso, de alguma forma, chegou nos ouvidos de Eric Dier. Eu não sei, não dá pra ver direito nas imagens se o torcedor estava fazendo algum gesto racista. De alguma forma, chegou isso no ouvido do Eric. E segundo a mídia, o Eric escutou isso, viu isso e resolveu ir atrás desse torcedor na arquibancada. Vou deixar passando o vídeo agora pra vocês verem. E aí Mas aí que tá. A mídia tá espalhando aí que o torcedor teve uma atitude racista. E se realmente foi uma atitude racista, o Eric tomou uma bela atitude, certo? Mas seguinte, segundo o Mourinho, o Mourinho teve uma coletiva de imprensa depois do jogo. E segundo ele, não tem nada a ver com racismo, certo? Segundo ele, o torcedor estava insultando o irmão de Eric. Então eu vou deixar também agora o vídeo do Mourinho falando sobre isso. Mas eu não posso fugir da sua pergunta. Mas e aí, o que você pensa sobre isso? Se realmente foi um insulto contra o irmão do Eric, ele tomou a atitude correta, comenta aí pra gente saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco diferente do canal, né? Um vídeo passando uma notícia. Eu vi uma galera compartilhando aí, talvez uma mentira. E eu queria mostrar nesse vídeo aqui a parte que pode ser verdadeira. A parte do treinador do Tottenham, certo? E é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu acesso. E esse foi o Joga Bonita de hoje. Tchau, tchau.